Atenção a faixa roxa, adulto leve e médio, Cesar Tarnel, Tato Lindes, área 2. Não, 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 deixa não, Thiago! Isso! Atenção a faixa roxa, adulto leve e médio, Cesar Tarnel, Tato Lindes, área 2. Boa, boa, boa! Boa, Thiago! Boa! Pablo Mendes! Boa, moleque! Quero pegar a terceira aí! Toca ele no chão e trabalha o braço, figura assim ao pescoço! Toca ele no chão o tempo todo! Toca ele no chão, Thiago! Atenção, Azul, Pena e Pruma! Wellington Silva e Molino, preparados! Trabalha pro ciente aí agora! Bora, Thiago! É freguês! Trabalha pro ciente! Atenção, faixa roxa, adulto leve e médio! Vai trabalhando! Vai trabalhando! Vai trabalhando! Isso, garoto! Vai trabalhando! Isso! 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 Vamos trabalhar! Vamos trabalhar! Isso! Vamos trabalhar! Isso! 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 Bora! Vai com o meu dono! 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 Isso! Mesa! Tempo tá parado aí, ó! Tempo é, Mesa! Chuta, Pena! Chuta, Pena! Tempo tá parado! Tempo tá parado! Mesa! Tempo tá parado! Mesa! Tempo tá parado! Mesa! Tá cagando isso! Não vai! Vai com a barra de chão! Tá aí pra esse, pô! Que bom é, Mesa! Parabéns, mesa! Vamos trabalhar, Thiago! Vamos trabalhar, vamos trabalhar! Vamos trabalhar, Thiago! Vou rastar, Thiago! Ele está travando a luta, seems to know! Não fico trabalhar, Thiago! Ele não fico trabalhando, não! Chico, não fico trabalhando aí para recorrer! Vai, vai, vai! Bora, bora, bora! Ele está travando, Thiago! Ele tá travando, bora! Fora, meu filho! Fora, meu filho! Fora, fora! Ele tá travando! Ele tá travando, Thiago! Bora, fora! Fata, fata pra jogar! Bora! Vamos raspar, Thiago! Raspa agora, meu filho! Vai! Puxa a pera dele! Puxa a pera pra raspar, Thiago! Ele tá segurando, Thiago! Ele tá segurando, Thiago! Ele tá com a batalha da frente, meu filho! Vamos lá! Puxa mais a pera dela, Thiago! Puxa pelo menos! Isso mais! Passa os mais! Passa os mais! Puxa mais! Puxa mais! Isso, garoto! Puxa mais a pera, Thiago! Jogando, Thiago! Jogando, Thiago! Jogando! Jogando, Thiago! Thiago, vamos nessa, Thiago! É uma vantagem na frente, Thiago! É uma vantagem, Thiago! É uma vantagem, meu filho! Ele tá cansado! Vai! Vai! Aê! 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 Isso, moleque! Garoto, porra! Thiago, vamos tirar essa pera, pelo amor de Deus! Tire essa pera, Thiago! Soca o quadrinho no chão e pula o joelho dele! Isso, empurra o joelho dele, o tempo todo! Tá empurrando o joelho dele, mas ele bateu atrás! Faz isso! Segura a cabeça dele! Tira a pera, tira a pera! Não, 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 não! Aê! Isso! Porra! Não deixa eu fechar a guarda, não, Thiago! Pode, Thiago! Agora, passa, passa de novo! Vamos passar, Thiago! Não, não, não! O que é isso? Isso, isso! Tá ganhando, Thiago! Tá ganhando, vamos com isso! Tá ganhando, vamos com isso! Cuidado no local aqui, Thiago! Vem aqui o jato agora, meu filho! Tudo rápido! Isso! Vai! Vem aqui o jato pela pera dele! Pela pera dele, tudo rápido, Thiago! Rниц um bom! Tira a pera! Você me pula! Vai, Thiago! Cê me pula! Ó, Thiago! Vamos! Aê! O cara deixou o tempo parado um tempão, Leroy. Leroy, o cara deixou quase um minuto parado o tempo aí, né? Ele tá com medo, ele tá com medo, ele tá com medo, postura, 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 tá fugindo, Thiago, Thiago, tá caçado, Thiago, não tome nada. Bora, aperta, Thiago. Isso que garoto, isso. Trabalha, trabalha, trabalha. Bora que é freguiço, Thiago! Trabalha, Thiago, trabalha, 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 trabalha. É freguiço, Thiago! Passa Smiley! Vai passar difícil aí, bicho. Vai passar essa guarda difícil. Thiago, empurra a cara dele, Thiago! Empurra a cara dele, Thiago! Empurra a cara dele, Thiago! Aê garoto! Aê! Aê! Boa noite.